Há uma esperança de que eles sejam recusados, mas se eventualmente forem aceitos, não significa que os acusados, os denunciados e condenados preliminarmente possam ter as suas condenações revistas. É da história do Supremo não rever, é da história do Supremo manter as condenações e nós imaginamos que isso se repetirá. Enfim, o acolhimento dos embargos infringentes pode se constituir numa forma de alimentar vãs esperanças dos condenados porque eu não acredito que o Supremo vá rever a sua posição inicial.